O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio em um dos apartamentos dos pradinhos da área sul da cidade. Segundo informações, ao chegar ao apartamento, os próprios moradores do prédio apagaram as chamas que estavam na área de serviço, com extintores e baldes com água. O bombeiro foi acionado um incêndio em apartamento. Chegando no local, não precisou de atuação do Corpo de Bombeiros. Os próprios vizinhos, meios de extintor e baldes, conseguiram extinguir o fogo. Constatamos um local que se tratava de uma área de serviço junto com a cozinha e queimou no local uma máquina de lavar roupa, um tanquinho, uma geladeira e algumas roupas. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, o incêndio possivelmente foi provocado por um curto circuito na máquina de lavar roupas. Sim, a princípio ali a gente percebe que é a partida de maquinária mesmo, na máquina de lavar roupa mesmo.